A Monique, ela perguntou aqui, qual foi a maior experiência sobrenatural que você teve com Deus? Ai, muitas, viu? É que a gente às vezes não quer ficar falando pra não ficar, parece que tá contando vantagem. Até porque as pessoas, eu acho que elas não devem buscar a Deus, buscando sinais, buscando revelações, buscando essas coisas sobrenaturais. A presença dele já é sobrenatural, você sentir a presença dele já é sobrenatural, o cuidado dele é sobrenatural. Mas eu tive experiência em Israel, como eu disse, uma das experiências em que eu estava orando sozinha de madrugada, num hotel que nós estávamos hospedados no Mar da Galileia, e orando, já estava escuro, já era mais ou menos por volta de meia-noite, né, bem escuro, o hotel quieto, e orando dentro do quarto, e eu senti assim, vai ali fora na varanda? Tipo, nossa, o senhor que vai falar comigo na varanda hoje? O que será que vai acontecer? Né, aquela apreensão. E eu fui na varanda, fiquei um tempão ali na varanda parada, olhando pro céu, falei, será que o céu vai virar fogo? O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse lugar? Nada, um silêncio, aquela vista assim, aquele mar escuro. Só tinha a luz embaixo do hotel que tinha a parte do jardim, assim, que estava uma luz acesa, uns postinhos, assim. Não tinha a luz de cidade, nada. Nada, porque estava de frente pro mar, a cidade estava pra trás, tudo escuro. Daí eu comecei, primeiramente, a louvar, eu tenho uma música minha, um louvor, depois eu te falar sobre essa questão. Se der tempo, né, eu estava lá, comecei a louvar, agradecer a Deus, e eu pedi, falo, senhor, o senhor me chamou até aqui fora, eu sei que o senhor quer falar algo comigo. O que é? Nada, nada, nada. Peguei a Bíblia, comecei, botei uma luzinha do celular, que não tinha luz, eu peguei o celular, liguei a lanterna, fiquei lá, sozinha, um vento ali, um pano aqui pra me enrolar. Daí, fiquei aguardando e nada, resolvi fechar o olho. Falei, senhor, vou fechar os olhos aqui. Daí eu fiz, não fiquei lendo, nem louvando, fui fazer uma oração com as minhas palavras mesmo. Senhor, se o senhor está aqui, fala comigo. Eu sei que foi o senhor que me colocou aqui nessa varanda agora. O que o senhor quer falar comigo? Se o senhor realmente está aqui, se eu estou sendo conduzida, compreendendo se a tua voz, que eu não tenho nenhuma dúvida que é a tua, se é a sua voz que me fala comigo, me dá um sinal agora. No que eu abro o olho, na minha frente, naquele mar escuro, um rastro assim, um caminho de luz. Não tinha lua que iluminasse, escuro, e um caminho de luz na minha frente, ou uma pomba que voava de um lado pro outro naquela luz. Eu fiquei assim, chorando de emoção, de ver aquilo. Na hora, porque até assim, eu não estava acreditando, foi questão assim, de segundos que eu fiz aquela oração forte e abri. Tipo assim, você quer um sinal? Está aqui. Sou eu mesmo. E daí, depois que eu fiquei em êxtase, eu falei, Senhor, eu posso gravar isso? Eu posso tirar uma foto? Porque eu quero acordar amanhã e ter a certeza que eu não estava sonhando, que não foi um delírio. Não é porque eu duvido que o senhor está aqui. É porque eu quero ter a certeza pra mim mesma, não é pra mostrar pros outros. Eu posso. Eu já estou aqui contemplando. Daí, eu peguei o celular, assim, super tensa de tirar a foto, a coisa acabar. Fiz a foto, fiz o vídeo. Nossa. Tenho eles registrados, mostrei pros meus pais, mas é algo que eu não fico divulgando pra não parecer que está querendo aparecer. E foi uma experiência muito, muito profunda. muito. Outra eu tive no Monte Carmelo, que as pessoas vão poder assistir no meu documentário. Acho que eu fui no Monte Carmelo também. Foi, onde foi, onde aconteceu a questão do Elias, os profetas de Baal. Que dá pra você ver a Armagedon. É, não, não é o do Armagedon ali. Então, mas não é um monte que dá pra você ver a planilha. Que você entra, tem até uma capela embaixo, daí você sobe. Então, acho que eu não fui. Não? Fui em outro monte, que dá pra ver toda essa... Ah, então. É onde Elias provou. Ele era o único profeta ali, contra 450 profetas de Baal, os profetas que falavam... Eu não fui nesse monte. Você foi? Então, é outro monte. Não é esse que eu estou pensando, é outro. É, tem dois. Tem também da Armagedon. É que a vista parece a mesma. Isso aqui é por outro ângulo da Armagedon. Daí, lá, fazia três meses que não chovia. E eu comecei a declarar o que aconteceu ali, né? As palavras de Elias. E onde, o que acontece? Depois de tudo se cumprir, não vou contar toda a história, que vocês assistam depois do meu canal. Veio chuva, né? Na época bíblica, ali, não chovia, não sei quanto tempo. Daí, veio a chuva. E na hora que eu estava declarando isso, Lá, em Israel, naquela região, fazia três meses que não chovia, eu comecei a declarar. Por que eu já sinto a chuva chegando? Um trovão... A chuva começou a cair. Na hora, só tinha eu lá em cima e os câmeras. Uma coisa, assim, impressionante. Mas, na hora, eles ficaram todos chocados. Na hora. Daí, eles filmando, doido, com medo de cair pingo na câmera. Um puxava um pano, a outra lá com o celular. Foi uma loucura aquilo ali. Daí, a gente entrou na van, depois, nossa, que impressionante. Você viu na hora? Que coisa que foi aquilo? Todo mundo arrepiado, aquela presença. Fomos olhadas. Falei, deixa eu ver, que vocês estavam gravando. Posso ver alguma coisa? Fui olhar a foto que eles tinham feito. O vídeo estava na câmera, na outra câmera profissional, não deu pra ver. Fui olhar a foto. O céu todo escuro, um clarão no meio do céu. Fui dar zoom no clarão do céu. Dois cavalos e uma imagem assim. Se você olhar, se você buscar na internet, sobre essa passagem, tem a imagem de dois cavalos e Elias, quando eles sobem na carruagem de fogo. Dois cavalos na frente e ele assim. Caramba. Isso é uma das coisas muito fortes. As pessoas vão poder vivenciar, ver aquilo acontecendo ao vivo. Isso é uma das coisas. Tem muitas outras. Todo dia tem coisas assim. Das pequenas até. As grandes. Pro meu filho mesmo também, de coisas que ele já viu. Ele fala, mamãe, você tá vendo o filho? Eu não tô vendo ele estar. É o cuidado de Deus pra aqueles que creem, pra aqueles que têm fé mesmo. O cuidado ele já cuida, ele faz o máximo que ele pode. Mas quando nós usamos o nosso livre-arbítrio pra escolher a ele, pra falar, eu dedico, eu quero te ouvir, porque a tua opinião vale mais do que a de qualquer um. Quando ele tem a nossa devoção real, ele nos presenteia com essas coisas. E eu nunca busquei por essas coisas, assim. Até ali, quando eu pedi, eu fiquei com receio. E mesmo assim, ele foi... Foi querido. Assim, sabe? Claro. Fala, eu entendo, filho. Não se preocupa, não. E eu, vai sair a luz, vai embora a luz. E daí, por todos os outros dias, eu ia lá de madrugada pra ver se a luz aparecia, mas não apareceu. Daí eu tive outras revelações em outros lugares. No Jetsamani, no Muro das Lamentações, e foram várias outras coisas. Quem não foi, não tem ideia de como aquele lugar... É.